O gol contra o gol Acho que a gente obviou no finalzinho de tomar um gol contra o gol. Se a gente segura a bola ali, estava com uma zélia para os pênaltis. Se a gente segura a bola, a gente está bem preparado. Esse balazelheiro que a gente fez deu experiência muito. Se Deus quiser, vamos fazer uma boa libertador.